E aí galera, vamos ligar uma música aqui. Eu vou deixar ligado mesmo que daqui a pouquinho desliga sozinho. Vamos amarrar a nossa maravilhosa carga. Vou dar uma controlada, é a FP301, é esse daí mesmo. Aí ela aí ó. FP301, número da carreta né. Essa daqui ela é de boa pra... O caminhão ainda lá não arrumaram ainda não hein galera. Essa daqui é de boa pra amarrar, quatro cintas já dá ó. Deixa eu pôr. Coloca uma aqui. Coloca outra aqui no meio aqui. Caiu. Vamos pegar mais duas. Pode ser duas dessas pequenas aqui ó. Uma e duas. Galera, vocês não tem noção do gelo que tá isso aqui. Vamos lá pro testinho. Três horas da manhã fazendo essa força toda. Vai. Passando de bom. Tô congelando menino. Vou colocar mais essa daqui. Por aí caralho. Ah. Sabia. Eu coloco de cara e ela solta de lá. É um negocinho que eu adoro né. Coloca de um lado e ela solta do outro. Vamos fazer o lacinho de presente. Vamos fazer o lacinho de presente. Não dá pra sentir a cara mais. Não dá pra sentir os dedos. Olha o do frio. Não dá pra sentir a cara mais. Não dá pra sentir os dedos. Vai. Vamos lá pra outra agora. Vamos lá. Olha o meu filho. A catraca nem faz direito. O trem nem catraca direito. O tio colega ali tava perguntando sobre aquela empresa F Brasil. Vai carregar lá. Você conhece? Uai. Nós fumo lá. Faltando lá o chulano. Olha o texido. Falta um feijão de manhã. Tá bom. Quando eu não dou conta de puxar mais eu falo tá bom. Vamos lá pra última. Isso aqui é a última. Depois é só acabar de engatar. Vamos lá. Olha, tá meio atrasado já. E eu não tô aguentando mais com... De dor no... Nas mãos. Se colocar uma luva grossa demais, você não consegue trabalhar direito. Se colocar uma fina demais, você congela os dedos. Vamos ver se o nosso trabalho ficou bom. Aí é a primeira. Segunda. Amarradinha. Terceira e quarta. Vamos cortar o estúdio de ar agora? Primeiro já foi. Segunda já foi. Deu uma bola isso aqui. Bora, 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 bora. Agora é só dar uma ligada aqui no aquecedor aqui porque ele tá embaçado. Carga amarradinha. Agora é só ir embora. Vou mostrar pra vocês como é que tá isso aqui. Se der, pra ver, né? Negócio aí tá tenebroso. Menos cinco. Menos cinco graus, abaixo de zero. Tá bem frio. Igual vai ficar pulando na câmera, como sempre. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Passar a câmera aqui pra trás Porque desde aqui não dá pra filmar Só fazer o guarda aqui Só fazer o guardinha aqui Pra gente Obrigado O guardinha abriu a bordeira Agora dá pra ir embora Galera tá muito frio Caraca Tá gelado pra caramba E um nevoeiro louco Que agora nós vamos direção a Cardiff Ou Newport, desculpa Cardiff é É Nós vamos carregar lá Que é ali perto um do outro Vai descarregar em Newport Naquela empresinha lá que eu já filmei E vamos carregar lá Em Cardiff Pra descarregar aqui perto A gente deve chegar aqui Em turno lá das Três da tarde Se der tudo certo aí Três, quatro da tarde Correndo tudo bem né Esperando que o trânsito dê Aquela ajuda Esperando que no descarregamento E eles façam rápido Com nenhum semáforo Dá pra vir direito ali É fodido É fodido É fodido E começar esse horário é pedreira O horáriozinho excomungado Vamos ver Vamos ver aí se dá Lá pra frente lá Geralmente essa neblina assim Ela sempre é pedaços né Tem um pouco aqui Um pouco lá Tem lugar que não tem Lembrina uma coisa Meio que perigosa Pra dirigir né É bom não É bom não Passando aí pela cidade de Bristol Tem mais um Acho que um pedacinho Pra baixinho Pra chegar na ponte lá né Onde tem o pedágiozinho Que é o segundo pedágio Que eu passei Que eu conheço aqui na Inglaterra Que eu passei né Não que eu conheço Que eu conheço três só Que é aquele lá de Dart Fode Esse aqui agora E um que tem na MC Subindo lá pra cima né Aonde a gente ia Perda da TNT Lá tem um lá também Acho que saindo aqui A esquerda aqui Tem um anel viário Deles aí né South Wales É do lado de lá Tá meio que Meio que complicado lá São oito horas da manhã agora Ali tá falando Chega lá Lá pras oito e meia Oito e quarenta Estamos no horário né A faixa de A faixa de horário nossa Lá é entre as Oito e as nove né Então tá de babes Tudo tranquilo no mamilo ó Lá é entre as Menos mal Tá todo mundo indo pra lá Lá de cá tá Quase que parado também Vamos descendo aí Vamos descendo aí Hoje tá todo Embaçado aí né Última vez que a gente Passamos aí Tava Tava um dia bonito Ensolarado Hoje tá todo Embuzulhado aí ó Brasil se eu me lembro bem Tem uma ponte violenta também Ali no rio Acho que é rio Niterói Parece Rio Niterói Se eu não me engano Eu acho top Uma pela 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 complexidade aí Na A dificuldade da Construção da ponte né Tava vendo uns vídeos aí Lá do pessoal Construindo as pontes Lá na China lá As coisas de doido Olha os pilar Dela aqui Que mantém a parte Suspesa Suspendida Como ele fala Suspesa Suspendida Como eles falavam No vídeo lá O meio O ponto crítico Top Boa tarde galera A gente Acho que a gente Deve pegar o Nosso cavalo Lá de volta Dizendo o mecânico Lá que Hoje ele fica Pronto Pra quem não sabe Ele deu um problema Lá na Na central Na central Dê lá O computadorzinho Dê lá E ele apagou as luzes Tudo Não ligava E eu tava Tava com ele andando De noite E do nada Ele Ficou Todo no escuro Sexta-feira Eles mexeram Nela o dia todo E nada E Até hoje Eu tinha colocado Na quinta-feira Eu tinha parado Na sexta-feira Desculpa Eu tinha tirado A cinta Tudo que tava ali Tinha colocado Lá de volta Tinha arrumado Lá de novo Aí o cara Tava fuçando Lá ainda Falei assim Cara Eu não vou dar Conta de acabar Ele hoje não Tava cheio de fio Pra todo lado Aqui dentro O computador ligado Aqui Um aqui em cima Outro lá embaixo Pra tentar achar o problema E não acusava No computador Aquele problema lá O mecânico Tava lá Quebrando a cabeça Com ele lá Mas dizendo Eles que Hoje ele Fica pronto Eu espero Que coisa alta velocidade Aqui ó Overspeed 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 Carro Carro 670 Vanha E caminhonete 1340 E caminhão 20 Ovo é carinho Lá de lá é mais barato Aí ele aí na frente Estão Vamos lá Vou pegar esse daqui Porque o outro colega vai pegar aquele de lá Vou pegar o meu cartão aqui A nós paga Morning Pronto Aqui eu pago com meu cartão Chegar lá, eles me dão o dinheiro de volta Porque o negocinho do caminhão lá Não vale aqui Vale só aqui de lá Chegando, chegando, chegando Estamos chegando mais uma vez Pontezinha aí Quatro metros e meio Agora como é a segunda vez A gente já vem no tiro certeiro Bom de conhecer os lugares É isso E o ruim é que tira aquela Aquela adrenalina De ter que procurar os lugares E tudo mais E agora vai virar aqui Não vai virar lá E agora Como é que é aqui Tira um pouco daquilo ali Aqui é manobra ao contrário Pro lado de lá Então vamos já Preparar o bagulho aqui Medir eu fui pro lado de lá Hoje eu já Eu já faço ela no esquema certo Tira um pouco daquilo ali Vou ter que entrar lá dentro E entra pelo ao contrário Bora Tô vendo ali que não tá bom não Peraí Só puxar um Um totózinho pra frente Não tô vendo lá de lá Debaixo da grua lá tá livre já Só puxar lá pra trás Tem que soltar a cinta antes Tomar um pedacinho aqui Pra gente sair da lama ali A gente soltar a cinta lá atrás Deixa eu ver se já Já deu aqui Ficou de boa E eu coloquei Eu coloquei Hoje madrugada lá Eu coloquei as do lado errado Tinha peças aqui Tem que ficar do lado de lá A catraca né E eu coloquei as do lado de cá E eu coloquei as do lado de lá Sem sujar hein Vamos fazer o bagulho sem sujar Coisa quase que impossível É lama pra caramba Que eu posso deixar uma aqui Porque eu vou precisar pra Pra amarrar as madeiras Essas aqui Essas aqui eu coloquei as do lado de lá Aí Bom vamos lá enrolar a cinta Pra gente empurrar lá pra trás E procurar um deles Vamos Vamos colocar lá agora Pra Pro homem descarregar A gente faz aí Que meia horinha de pausa aqui Pra gente carregar ali em card A gente faz aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL